Microtrans, automação informática. Pessoal, chega de fila de nota manual e daquelas planilhinhas indesejadas. A Microtrans tem a solução ideal para você automatizar a tua empresa, não é Edson? Exatamente, Cris. Gerencie seu estoque, contabilize suas vendas e muito mais com nossos sistemas. Verdade, seja padaria, lanchonetes, comércio de geral. Você terá o controle total da tua empresa em apenas alguns cliques. E olha, são mais de mil itens, entre sistemas e equipamentos, não é Edson? Exato. Impressoras fiscais e não fiscais, leitores de código de barras, dobreite, computadores, servidores, entre outros. Gente, e tudo muito facilitado. Você pode pagar em até 48 vezes no cartão BNDES, no Visa ou no Mastercard. Qual o telefone é Edson? 39255.000. www.microtrans.com.br Anotou aí, hein? Microtrans. Líder de automação do Vale do Paraíba.